Por essa, meu futuro espelhava Primeiro na voz, dá-da-bola não, baby A casa eu não vi, eu sempre te avisei Que eu não quero namorar, mas sempre que tu quiser Pode me procurar, tu sabe minhas qualidades Então para de reclamar, volta aqui na minha casa Pra gente conversar, porque eu não vou forçar nada Deixa a ideia rolar, porque eu não vou forçar nada Não complica, faz o fácil, que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro, vendo o embalo desse samba Olha que delícia, me deixou sem palavras E caixa a boca veludada na minha pia, amor Louca demais, bife pra voar, a onda do MD Ela quer dançar, quer dançar, quer dançar, quer dançar, quer dançar, quer dançar DJ Carlos produziu, tá legal que eu expliquei o dinheiro Eu sempre te avisei Que eu não quero namorar, mas sempre que tu quiser Pode me procurar, tu sabe minhas qualidades Então para de reclamar, volta aqui na minha casa Pra gente conversar, porque eu não vou forçar nada Deixa a ideia rolar, porque eu não vou forçar nada Vem cá, me escuta Não complica, faz o fácil, que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro, vendo o embalo desse samba Olha que delícia, me deixou sem palavras E caixa a boca veludada na minha pia, amor Louca demais, bife pra voar, a onda do MD Ela quer dançar, 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 Fala que é nóis e é a tropa, por essa nem o futuro esperava Diagulação e divulgações, mas é brabo